Mais uma edição do curso gratuito Boas Práticas para Atenção à Pessoa Idosa foi realizada na Câmara. A intenção é capacitar profissionais e cuidadores de familiares a prestar os cuidados com o envelhecimento de forma adequada. Desde 2013, quando começou o curso Boas Práticas para Atenção à Pessoa Idosa, mais de 6 mil pessoas foram treinadas. A capacitação é gratuita, fornece certificado e acontece em parceria entre o grupo apoio, empresas e vereadores. Nesta legislatura, é o vereador Daniel Annenberg quem promove. A gente tem mais de 200 mil cuidadores de idosos remunerados no estado de São Paulo e aproximadamente metade deles está na cidade de São Paulo. E a gente viu nos últimos anos um crescimento de mais de 500% na profissão de cuidador de idosos. Anteriormente, o curso era apoiado pelo ex-vereador Gilberto Natalini, que continua participando. A profissão de cuidador, vocês podem ter certeza, vai ser regulamentada pelo governo federal. Nós fizemos uma lei, vereador Daniel e vocês que estão nos ouvindo, em São Paulo para criar um programa de cuidadores de idosos no município de São Paulo a partir da prefeitura. Dinâmicas ilustram situações reais no cuidado com o idoso para desenvolver a saúde integral, que envolve o corpo, mente e o convívio social. Para a gente manter mais informações com o curso, com o tratamento com o idoso, que é o caso da minha profissão, que eu tomo conta de uma pessoa idosa. E também hoje eu tenho meus pais também, que além de trabalhar fora como cuidadora, eu ajudo a cuidar dos meus pais. O conteúdo se divide em duas partes, o idoso e o cuidador, onde os tópicos abordam todo o universo do cuidado, como a higiene, alimentação, a perda de capacidade funcional do organismo e como reconhecer as doenças mais comuns. Então o nosso objetivo maior é capacitar essas pessoas conversando um pouco sobre vários assuntos do cuidado, começando do envelhecimento, fazendo com que a pessoa compreenda o que é o envelhecer, quais são as limitações que vêm com o envelhecer e a partir daí a gente começa a falar um pouquinho a respeito dos cuidados.